Estamos em Guapimirim, aqui no caso, no ponto de Parada Modelo, que fica em Guapimirim, 29 de outubro de 16, vendo aqui a passagem do trem. Trem de passageiros. Parada Modelo, Guapimirim, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, 29 de outubro de 16, registro aqui da passagem de trem de passageiros. Uma das últimas linhas ainda de trem de passageiros atendendo aqui a esta região no Rio de Janeiro. O trem que outrora fora um grande meio de transporte de carros e passageiros do Rio de Janeiro, hoje tem a sua atividade restrita a poucos ramais. E aqui nós temos o ramal que atende esta região de Guapimirim. E aí